Gostaria de agradecer e de dar os parabéns aos cinco anos de namoro do casal! Você tá vendo, até Lacraia lembrou, cara. Gente, mas como é que eu não vou lembrar? O que que é isso? Um casal unido a cinco temporadas? Quer dizer, teve aquela primeira temporada que tinha o negócio do dia pá, dia ímpar. Teve também aquele momento que o Mike ficou um pouco pra lanche, que aí Jéssica me chamou e que a gente tava no negócio. Não complica não, tá, Lacraia? O que importa é vocês serem felizes, entendeu? Porque hoje em dia eu sou uma pessoa evoluída. Mas vem cá, e você tá pegando alguém? Alguém tá te pegando aí? Não, agora não. Agora eu tô focado na minha carreira. Carreira de quê? Carreira de desempregado mesmo. Quer dizer, não, não tão desempregado assim porque eu tenho lá o meu job como produtor musical da Chama Gini. Na minha banda! Que eu não ganho porra nenhuma com isso, mas também não importa. Como já dizia meu pai, é ou não é? Eu queria pelo menos um dia na vida ser pobre. Como assim? Porque todo dia tá foda, né?